Um funcionário da Equatorial que ontem morreu enquanto trabalhava na cidade de Pedreiras. O rapaz, ele tava num porte, mexendo na afiação, o certo que sofreu uma descarga elétrica e ficou pendurado no porte. Meu Deus do céu, morreu eletrocutado. Era morador do bairro Santa Rita, lá de Codó, e o cara jovem, né, bonito, e que perdeu a vida. Meu Deus do céu, isso lá em Pedreiras ontem, a gente lamenta por esse ocorrido que aconteceu.